Passei ele no açougue e vi essa maminha, falei, minho, dá ela aí pra mim. E bora? Peguei uma linguiça com pimenta biquinho e um queijo coalho. Já fui enrolando, agora vamos fazer os amarramentos. Vixe Maria, isso vai ficar melhor de bom. Tudo amarradinho, amarradinho, bora pros temperamentos. Usei um sal refinado, joguei em todas as bandas. Agora, páprica, pimenta do reino, muito alho e cebola. E ela, amiguinho, a garrafada do amiguinho. Essa aí não pode faltar. A panela mineira com óleo bem quente é só mandar pra dentro. No! Dá uma espiadinha nisso aí. E mandar os temperos pra dentro. Agora é só um pra lá e dois pra cá e fazer os vira-vira. E presta atenção como é que tá nosso pingue frita. Vem comigo, amiguinho! Misericórdia, olha como é que tá ficando esse caldo. Dá uma espiadinha aí. Bora empratar nossa receita. Retirar os barbantes. Isso tá num cheiro. Colocar o caldo por cima. Aquele cheiro verde da hortinha. Partir. E dar uma espiadinha, amiguinho. Não é mentira, não. Mais um caldinho por cima. E preparar pro inhame-hame. Misericórdia, cê tá doido? Mais um caldinho e uma farinha. Aí não, amiguinho. Lacrei. E o queijo coalho derreteu e tá nesse caldinho. Fixe-maria. Nu. Isso aqui tá, que tá, meu irmão. E essa linguiça com pimenta biquinho deu um realça nessa carne, amiguinho. Um abraço e com Deus.